Em 10 horas e 39 minutos, darei início à chamada regimental para a 35ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública, em sua 3ª sessão legislativa, 19ª legislatura, no plenário Camil Caran. Vereador Wagner Ferreira. Presente, presidente. Boa tarde. Vereador Roberto da Farmácia. Presente, presidente. Boa tarde a todos. Vereador Rubão. Vereador Cláudio do Mundo Novo. Eu também estou presente, com a presença de três vereadores titulares desta comissão, daremos início à ordem dos trabalhos. Item 1, comunicação de aprovação da ata da reunião 34ª ordinária, visto que não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. Item 2, audiência pública não prevista. Item 3, discussão e votação. Proposições da comissão. Quem chegou aí? Estou presente. Desculpa te incomodar. Estou presente aqui, Rubão. Vereador Rubão, também confirmando presença aí. Proposições de comissão. E tem um requerimento de comissão 2692, barra 2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Companhia urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte, Urbel. Cláudio Vinícius Leite. Finalidade. Obter informações sobre o programa Vila Viva, para o aglomerado Santa Lúcia. Autoria. Vereadora Loíde Gonçalves. Está em discussão. Está em votação. Como vota o vereador Wagner Ferreira? De acordo com o requerimento, presidente. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? Como vota o vereador Roberto da Farmácia? Vereador Roberto da Farmácia. De acordo, presidente. Eu também voto. Como vota o vereador Rubão? O Roberto está votando aí, mas eu voto de acordo. Eu também voto de acordo. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 2.692, barra 2023. Item 2. Requerimento de comissão 2.693, barra 2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Secretaria Municipal de Governo. Senhor Castelar Modesto Guimarães Neto. Finalidade. Obter a seguinte informação. Existe ou já existiu projeto que prevê ampliação da Avenida Deputado Último de Carvalho no sentido de alargar a referida via? Se sim, solicito que seja encaminhado projeto e anexos para entendimento. Foi aprovado ou reprovado em alguma OP? Qual é o número da referida OP? Em que fase se encontra o projeto em questão? Qual o cronograma previsto para o início das obras? Quais são as principais dificuldades em se implantar o projeto? Autoria vereadora Loíde Gonçalves. Está em discussão? Está em votação? Como voto o vereador Wagner Ferreira? De acordo, presidente. Como voto o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Como voto o vereador Rubão? De acordo. Eu também voto de acordo. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 2693-2023. Item 3, requerimento de comissão 2694-2023. Turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã. Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Rosilene Rocha. Diretor-presidente da Prodabel, Jean Matos Duarte. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Rodrigo Matheus Acaria Silva. Finalidade. Obter informações sobre o décimo processo de escolha de conselheiros tutelares de Belo Horizonte, ocorrido em 1 de 10 de 2023. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Quero aqui também registrar a presença do vereador Cláudio do Mundo Novo. Está em discussão. Como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Favorável requerimento, presidente. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Como vota o vereador Rubão? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. De este modo, como vota Wagner Ferreira, por favor? Vereador Wagner. De acordo, vereador Wagner. Obrigado, vereador Wagner. De este modo, que aprovado é o requerimento de comissão número 2694, barra 2023. Item 4, requerimento de comissão número 2696, barra 2023, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, verificar as condições de trabalho, sigilo profissional e segurança no âmbito da administração, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social Oeste. Data, dia 17 de outubro de 2023. Horário, 12 horas. Local, Centro de Referência Especializado de Assistência Social Oeste. Ponto de encontro, na Avenida Barão Homem de Melo, 282, Nova Suíça. Autoria, vereador Bruno Pedralva. Está em discussão. Está em votação. Como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável requerimento, presidente. Como vota o vereador Wagner Ferreira? Favorável, presidente. Como vota o vereador Rubão? Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Este modo fica aprovado o requerimento de comissão 2696, barra 2023. Item 5, requerimento de comissão 2697, barra 2023, turno único. Quero aqui também registrar a presença do nosso querido vereador José Ferreira. Item 5, requerimento de comissão 2697, barra 2023, turno único. Solicitação, pedido de comissão 2697, barra 2023, turno único. Destinatário, prefeito de Belo Horizonte, Fadnomã, finalidade obter as seguintes informações. Um, requer a disponibilização do projeto da UPA Nordeste. Dois, qual o prazo para início da execução do projeto? Autoria, vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão. Está em discussão, está em votação. Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo? Presidente, eu voto favorável ao requerimento do ilustre vereador. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Como vota o vereador Wagner Ferreira? Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também voto de acordo. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 2697, barra 2023. Item 6, requerimento de comissão 2698, barra 2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de governo, na pessoa de Castelar Modesto Guimarães Neto. Finalidade, obter a seguinte informação. O lote situado na rua Felisburgo, em frente ao número 108, com as seguintes informações. BHMAP, código lote CTM-150774-10085, quarteirão 32A, lote 007-162-369-M. É patrimônio da prefeitura de Belo Horizonte? O Bel? Autorei o vereador Aloide Gonçalves. Está em discussão, está em votação. Como vota? Você quer discutir, vereador? Não. Eu estou vendo que você está doido para fazer uma discussão aqui, vereador? Estou doido para discutir, mas nessa aí não. Então pode discutir, vereador. Esse aqui não? Nesse aí não. Esse é até interessante. Está em votação, então. Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo? Favorável requerimento, embora eu acho que sim, a gente já pediu, eu até gostaria de pedir também informações acerca dos imóveis que estão vazios, que são da prefeitura. A gente não sabe quais são e quantos são. Então eu sou a favor do requerimento da vereadora. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Wagner Ferreira? De acordo, presidente. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. De este modo, fica aprovado o requerimento de comissão 2698, barra 2023. Item 7. Requerimento de comissão 2699, barra 2023, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito do município de Belo Horizonte, Fuad Nomã. Finalidade, obter informações sobre a execução das obras no anel rodoviário, asseguradas por meio de recursos do programa de aceleração do crescimento. Autoria, vereador Irlan Melo. Está em discussão, está em votação. Como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável requerimento, presidente. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Como vota o vereador Rubão? De acordo, presidente. Como vota o vereador Wagner Ferreira? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Deixo em voto que aprovado o requerimento de comissão 2699, barra 2023. Item 8. Requerimento de comissão 2700, barra 2023, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Fuad Nomã. Finalidade, obter informações sobre o fornecimento de perfil profissiográfico previdenciário, PPP, aos funcionários que almejam aposentar. Autoria, vereador Irlan Melo. Está em discussão, está em votação. Como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável, presidente. Requerimento. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Wagner Ferreira? De acordo. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Deixo em voto, fica aprovado o requerimento de comissão 2700, barra 2023. Requerimento de comissão 2715, barra 2023. Turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Fuad Nomã. Finalidade, obter informações referentes à extensa área existente na rua Oswaldo Cardoso. Próximo à EMEI, Califórnia 2, bairro Califórnia. Autoria, vereador José Ferreira. Vereador José Ferreira, a palavra está com vossa excelência para discutir a respeito. Presidente, você está doido para dar a palavra para os vereadores aqui. Obrigado pela oportunidade e por fazer parte dessa comissão nesse momento. O pedido de informação em relação a essa área, no bairro Califórnia, é porque já tem indício de pessoas já mexendo ali na área, possivelmente já planejando ali uma invasão para tomar conta de uma área que é próxima dessa EMEI lá do Califórnia. Eu só quero entender se é da prefeitura, para que nós possamos tomar as providências cabíveis e resolver a situação e impedir ali uma possível invasão, onde o município pode perder uma área ali que é de grande importância ali do bairro Califórnia. Obrigado. Eu só queria fazer uma pedida de informação para o meu colega José Ferreira. Essa área está cercada, cercada ou murada? Quem passou, foi cerca da prefeitura? Passaram cerca lá e é cerca de realmente normal mesmo, não é da prefeitura não. Entendi. É alguém que pode estar já planejando aí e já tomar conta do espaço. Parabéns pelo pedido aí, é muito importante, viu? Muito importante o vereador José Ferreira. O vereador Cláudio Mundo, você vai discutir a respeito? Não, eu quero parabenizar o vereador José Ferreira, porque são requerimentos importantes para a gente poder descobrir de fato de quem que é o lote, se é o logradouro público ou se tem proprietário, porque de fato a gente vê por aí vários lotes vagos, cheios de lixo, inclusive, morador em situação de rua, inclusive, morando também nesses lotes, né? Porque tem, às vezes, até árvores grandes que podem abrigar aí pela sombra. Enfim, a gente precisava de ter uma resposta até mais rápida, inclusive, desses requerimentos, né, presidente? Porque, de hora em outra, nós estamos pedindo informação a respeito disso e a gente não sabe. Como a vereadora Luíde, por exemplo, pediu informação acerca dos imóveis que estão vazios, fechados, e estão até deteriorando. Por exemplo, ali na Praça Estação, estava parado com o carro ali agora cedo, estava olhando ali para a minha esquerda, indo daqui para o centro, um prédio inteiro ali, todo depedrado, pichado, enfim. Então, nós temos que cuidar mesmo. Parabenizo aí o José Ferreira. Parece que o sistema nosso caiu aqui. Votou. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo o que mais queira discutir, está em votação como voto o vereador Cláudio do Mundo Novo. Favorável ao requerimento do ilustre José Ferreira. Como voto o vereador Rubão. Voto de acordo com o ilustricíssimo, vereador José Ferreira. Como vota o vereador Roberto da Farmácia. De acordo, presidente. Como vota o vereador Wagner Ferreira. De acordo. Eu também voto de acordo, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 2715-2023. Item 10, requerimento de comissão 2716-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinado ao prefeito Foado Numan. Finalidade, obter informações sobre a extensa área existente entre as ruas Farmacêutico Mariquinha, Noronha, altura do número 72, rua 40 e a Valdiano Martins Inácio, no bairro Paquetá. Autoria, vereador José Ferreira. Está em discussão? Vou discutir rapidamente, presidente. Por favor, vereador, fique à vontade. Podia ter aproveitado a fala, já falado do requerimento seguinte, mas... Mesma coisa, presidente. A área lá sendo cercada, foi limpo lá. Então, assim, alguns moradores falam que é da Prefeitura de Belo Horizonte, mas a gente precisa ter certeza via documento para tomar as providências cabíveis antes que a Prefeitura perde novamente alguma área que é de grande importância ali, de criar um projeto para um campo, uma quadra ou uma praça ali para os bairros. Então, assim, eu acho que falta um pouco de fiscalização do poder público em todos os patrimônios que existem, imóvel da Prefeitura dentro da cidade, uma ronda, uma fiscalização, para que a gente não seja surpreendido ali com uma possível invasão na área e, de repente, perder uma área de grande importância que poderia ser usado aí de uma maneira coletiva para todas as pessoas ali da comunidade ou dos bairros. Então, só um pedido de informação para saber se realmente a Prefeitura para já se prevenir essa perda aí desse terreno. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Ferreira. E, mais uma vez, parabéns aí pelo excelente trabalho de fiscalização que V. Exª faz. A palavra está com o nosso também grande vereador e fiscalizador, representante da população do Belo Horizonte, legislador de alta qualidade, Cláudio do Mundo Novo. Obrigado, presidente. V. Exª, que é um trabalhador nato, chegou nessa casa aqui já trabalhando igual um doido aí, mas no bom sentido, né? Como se eu falasse uma coisa lá no plenário, no bom sentido, entender errado. Zé, eu acho o seguinte, com todo respeito, V. Exª, mas a Prefeitura não dá conta de fiscalizar isso, não. Isso tem que ser nós mesmos. Isso aí tem que ser o povo, isso aí tem que ter os munícipes. Por exemplo, se a pessoa tem um lote lá na casa dela, está cheio de lixo lá, vai esperar a Prefeitura, a Prefeitura não vai dar conta. V. Exª está fazendo um excelente trabalho de fiscalizador, de enxergar lá, talvez um assessor seu que mora próximo de bairro lá, que viu o lote vazio, cheio de lixo, morador em situação de rua. Aí cabe fazer realmente um requerimento, perguntar a Prefeitura. Porque imagina, são 2,3 milhões de habitantes. Como é que a Prefeitura vai fazer? Eu tenho um lugar aqui, aqui no bairro Palmares, em frente ao Minas Shopping, aquele bairro ali imenso, cresceu muito. Tem um lugar ali que os caras limpam ali, quase que todo mês vem o pessoal, acredito eu que seja pessoal até carroceiro, que deixa o lixo ali, que é um montinho de lixo ali. O trem fica ali em cima do passeio, ali dois, três meses. Ou seja, tem lugar que a Prefeitura já sabe que vão fazer isso, já sabe que é desova de lixo, já sabe que é desova de resto de construção. Enfim, tudo bem. Mas agora, e os outros lugares que não conseguem entender? Nas beiradas de BRs, no nosso bairro mesmo, onde nós moramos, Venda Nova. Eu ando o dia inteiro, quando saio daqui da cama, vou direto para Venda Nova, para Pampulha, para Norte. Hoje eu estive lá na Norte, no Juliana. Vi no Juliana lá um logradouro igualzinho, não sei se é público, não sei se é privado. Mas que existe, em muitos lugares existem. E ela não dá conta. Estou querendo fiscalizar junto com você, entender que eu acho que nós temos que propor algo também para facilitar essa fiscalização dos logradores que estão aí repletos de lixo, morador em situação de rua, enfim. Presidente, o vereador Claudio fala algo importante, mas não sei como a prefeitura poderia estar fiscalizando esses imóveis que pertencem a ela, acompanhando, às vezes, ali, mensalmente, não sei. Sim, devia volar uma política voltada para isso, porque é uma perda muito grande. E a gente sabemos, quando uma vez que já é construído algo no local, é difícil de tirar, tem direitos, as pessoas já têm direitos ali, porque o que já fez ali na área, e uma perca imensa, de uma maneira coletiva, para os bairros. Logicamente, quando chega para nós esse pedido de solicitações, nós vamos nos prontificar. Mas nós não temos acesso aos imóveis da prefeitura que pertencem dentro do município de Belo Horizonte. Então, de alguma maneira, a prefeitura deveria fazer um trabalho de fiscalização, onde ela possa passar nos endereços que ela tem e verificar se está tudo ok, e não ter aí essas possibilidades de perder esses patrimônios da cidade. Eu acho que é algo a pensar nesse sentido. para que nós... Eu estive até na prefeitura, agora mesmo, discutindo sobre as perdas durante anos, que, por exemplo, eu dei o exemplo do Pindorama e da região ali, que não conseguiu avançar, igual outros lugares avançaram, com praça, com espaço esportivo, que muitos lugares... Estive no Dom Cabral, fiquei surpreendido ali com um espaço de convivência muito bonito ali, onde as famílias vão e ficam ali quase a noite toda. E esses espaços públicos, a gente tem que saber zelar por eles, aproveitar de uma maneira na qual não podemos valorizar isso dentro dos bairros. Porque uma vez que já perdeu, difícil recuperar. Nós sabemos disso. e chegam projetos, um atrás do outro, com desafetação, porque pessoas que entraram em imóvel público, construíram casas, depois vêm com proposta na Câmara para a desafetação, para se tornar deles. Aí fica fácil demais. Uma vez que já construiu, depois vêm com a proposta de desafetação dentro da Câmara para ganhar o imóvel. Então, assim, eu sei que é de grande necessidade muitas pessoas que não têm condições de comprar um imóvel, mas o município perder imóveis públicos que poderiam ser usados de uma maneira coletiva, eu acho que isso é uma perda que não tem como reparar. Hoje, eu vejo lá dentro do Coqueiros, Glória, não tem um espaço público se criar uma praça. Um campo, uma quadra, não tem. Então, são quatro barras ali sem uma praça. Por quê? Possivelmente, durante a caminhada, perderam esses espaços públicos. Então, é mais essa discussão aí para que nós possamos trabalhar em cima dessa fiscalização. Obrigado. Obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Vereador Wagner Ferreira, Rubão, Roberto da Farmácia. Eu queria registrar aqui a presença do vereador Reinaldo Gomes, o preto saculão. Faz favor, senta aí, vereador, participa com a gente aí. Inclusive, o próprio Reinaldo Gomes, desculpa, presidente, cortar, já estou até com uma reunião aqui, eu não estou com o professor aqui, André Adnardi, foi meu professor em pós-graduação, daqui a pouquinho ele vai estar comigo lá no gabinete, seja muito bem-vindo, professor. Aqui são vereadores que trabalham muito, inclusive, trabalham até para a sua região também, viu? Então, nós estamos aí juntos, tá? Pois é, é isso mesmo. O Reinaldo, inclusive, eu até queria fazer essa pergunta para o Reinaldo Gomes, o preto saculão. Vamos só votar esse projeto aqui, para a gente, esse requerimento, e na sequência você faz a pergunta para o Reinaldo. Aguardem aí que vem a pergunta aí, que Reinaldo vai ter dificuldade de responder. O Reinaldo vai ter dificuldade de responder, essa pergunta do Cláudio. Está em votação, como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável é o requerimento do Ilustre, vereador José Ferreira, do Partido Progressistas. Como vota o vereador Wagner Ferreira? De acordo. Como vota o vereador Rubão? É... de acordo. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Eu também voto. De acordo, este voto fica aprovado o requerimento de comissão 2716-2023. Item 11, requerimento de comissão 2724-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário Urbel, companhia urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte, Cláudio Vinícius Leite. Finalidade, obter informações sobre a obra que está sendo executada na rua Dorfunil, bairro Apolônia, Parque Jardim Lebron. Autoria, vereadora Luíde Gonçalves. Está em discussão, está em votação, como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável o requerimento. Como voto o vereador Wagner Ferreira? De acordo. Como voto o vereador Rubão? De acordo. Como voto o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. De este modo, fica aprovado o requerimento de comissão 2724-2023. Antes de entrar para o quarto item, que são outros assuntos, eu passo a palavra para o vereador Cláudio do Mundo Novo, que quer fazer uma pergunta para o vereador Reinaldo Gomes. Não é audiência pública não, e não é pergunta minha sobre o conselho tutelar não, viu, vereador? Vereador, eu tenho passado ali na sua região, logicamente que eu vou para casa e passo ali pelo 1º de Maio e pela São Gabriel, e tenho visto aquelas obras lá no 1º de Maio, no Parque das Águas. Eu sei que ali a Vossa Excelência tem trabalhado muito ali pela região. Eu queria saber se a gente consegue, de repente, fazer, lá na sua comissão de saúde, a gente fazer um requerimento lá, pedindo o pessoal para olhar, porque tem um pessoal que mora ali, que está sentindo um cheiro muito forte ali naquele... Lembra que a gente fez uma visita lá, quando houve uma enchente lá, que as pessoas estavam com esgoto a céu aberto lá. Eu queria saber se já estava andando isso, para a gente poder, todo mundo junto, ir lá na comissão de saúde, fazer uma visita. Como é que você está lá? Boa tarde para todos aí que nos ouvem. Boa tarde, presidente Iusinho, vereador José. Hoje a comissão aqui está cercada de companheiros da comissão de saúde. Esses homens aqui são os companheiros da comissão de saúde. Não falta... Olha, nós nunca tivemos problemas de coro na comissão de saúde, viu? Graças a esses dois parceiros aqui, que na impossibilidade dos membros efetivos da comissão estarem presentes, eles sempre estão ali conosco, nos ajudando a provar os requerimentos, os projetos de importância para a cidade. Muito obrigado aí pela constante presença de nossa comissão. Obrigado, presidente. Então, vereador, eu desde o meu primeiro mandato, desde o meu primeiro mandato, que foi em 2008, a gente vem trabalhando, eu já fiz umas duas, três audiências públicas ali na região do 1º de maio, sempre tratando com os problemas das enchentes no local. Ainda era, então, o secretário de governo, Josué Valadão, na época, que nós enchemos em uma das audiências públicas, enchemos a quadra ali para tratar a respeito da questão das enchentes no local. Hoje eu faço parte da comissão de drenagens e a gente tem visitado todas essas encostas aí, essas aberturas, essas encostas e as aberturas aí, vamos dizer assim, desses lagos, em torno aí dos córregos, para poder dar um espaço melhor para a água não descer com tanta velocidade. E ali foi um dos lugares onde nós chegamos a fazer várias visitas, de 2008 para cá, 2009 para cá. Precisamente, falando daquela questão onde nós chegamos a fazer uma visita, onde vimos o esgoto arrebentado dentro daquelas vilas, aquela parte ali já foi resolvida, a prefeitura fez uma intervenção no local e fez aquela correção. O duto que arrebentou também, você lembra do duto que estourou? Praticamente dentro da casa das pessoas. Houve uma correção naquilo, por parte da prefeitura, uma vez que, se ficasse daquela forma, acabaria trazendo um transtorno muito pior ainda para os moradores do local. E hoje a gente, já fizemos também visita, a comissão de drenagem fez visita também na obra atual que está acontecendo ali agora, que é a duplicação do canal de água, que é a duplicação do córrego, que vai ser feito até no aeroporto. Vai ser dali da estação e vai margear o córrego até lá em cima, fazendo uma duplicação naquela faixa ali para poder conseguir conter a quantidade de água, o volume de água que desce da região do aeroporto ali, da Lagoa da Pampulha. As obras têm, eu tenho visto um esforço muito grande por parte da prefeitura, onde eu quero aqui parabenizar a prefeitura, porque às vezes a gente critica... O prefeito esteve lá agora há pouco, desculpa te contar, mas o prefeito esteve lá agora. O prefeito tem dado e olhado realmente essas obras de contenção. A gente às vezes critica muito, como eu critiquei várias vezes, o governo do Calil, o prefeito Calil, que inúmeras vezes teve oportunidade, ou seja, ela até começou a fazer, mas precisou chegar em cinco anos de mandato para começar a fazer o que tinha de ser feito. Então, sim, a gente tem que parabenizar o prefeito, porque às vezes a gente acaba cobrando da prefeitura uma postura em determinadas obras que são feitas durante o dia, que poderiam ser feitas de madrugada, à noite, até mesmo os finais de semana. E hoje a gente tem visto esse esforço por parte do Poder Público. que a prefeitura de Belo Horizonte tem colocado ali pessoas para trabalhar 24 horas por dia. Vocês podem passar ali sábado, domingo, feriado, à noite, madrugada, as máquinas estão trabalhando em ritmo acelerado para resolver o problema ali na hora que as chuvas, na hora que a gente começar a pegar essas chuvas mais fortes, a gente vai estar mais preparado. Então, parabéns à prefeitura, e eu acredito que esse problema, não só, não um peculiar nosso, mas por toda a cidade do Belo Horizonte, já tem dias e horas contadas para poder acabar. É, só falando rapidinho aqui, ali vai amenizar muito o Suzana, o Dona Clara, primeiro de maio, São Gabriel, um pedacinho de São Gabriel ali, acho que até São Paulo também, né, chega, né? Não, ela não chega, na verdade não chega nem a atingir o bairro São Gabriel, não. A estação São Gabriel, a estação São Gabriel, na verdade, ela nem está dentro de São Gabriel. A estação São Gabriel, ela está no meio da divisa ali, entre Norte, Nordeste e Pampulha. Nós estamos em um entroncamento ali, entendeu? As galerias lá embaixo dela, né? É, é. Os bairros mais prejudicados ali, com todas essas dificuldades ali, das obras, é o bairro Primeiro de Maio, bairro Suzana, bairro Dona Clara, e do outro córrego lá, que passa ali por dentro do bairro, é, Ipiranga, não, é Renascença. Renascença. Né, Renascença ali. Que é o Onça, né? Isso, é aquele deságuo no Onça ali, né? Ele deságuo no Onça. Então, acho que as obras estão caminhando assim, em ritmo acelerado, né? A de parabenizar aí a administração pública por entender que é uma obra de prioridade e cobrar das empresas, né? Que ganharam, venceram o processo de licitação e cobrar dela empenho 24 horas por dia para que as obras sejam feitas. Ele vai ficar muito bom para todos nós. Obrigado, viu, vereador? Maravilha. Ali é um dos pontos mais críticos de enchente, onde já diversas vidas foram ceifadas ali com as enchentes que normalmente acontecem todo final de ano, início de ano. Mas a gente tem visto realmente uma movimentação de obras importantes ali que a gente acredita que vai sim solucionar o problema e minimizar o sofrimento daquelas pessoas, principalmente as mais atingidas ali, os comerciantes, né? Os moradores que moram lindeiros ali aos ribeirões, né? Eu acredito que vai sim resolver o problema. Vamos pedir a Deus que a obra do homem está sendo feita. Precisamos da obra de Deus que sempre também é feita e que nunca mais aconteça enchentes ali. E a própria Sebastião de Brito também, que liga a Cristiano Machado até Antônio Carlos, vai ser maravilhoso, vai ficar maravilhoso ali, que vai reduzir quase que 60% dos impactos da chuva ali para o Suzana e o 1º de maio. E só lembrar uma coisa aqui, vereador, o seguinte, que teve a oportunidade de fazer essa obra o prefeito Márcio Lacerda. Infelizmente, por falta de projeto, essa obra não foi feita. Ou seja, a de parabenizar os gestores atuais que realmente absorveram esse compromisso com a sociedade e essa grande responsabilidade como gestor para que essas obras fossem feitas, ou seja, estar a caminho para poder realmente resolver o problema da cidade. Me lembro que lá no ano de 2010, foram um bilhão de reais que o governo federal tinha liberado, colocado à disposição para que resolvesse os problemas de enchentes na cidade de Belo Horizonte. E eu falo que houve uma omissão muito grande por parte do Poder Executivo nos dois mandatos de gestão do Márcio Lacerda, que, infelizmente, não fez muito caso com isso. Bom, é isso aí. Vamos passar para outros assuntos. Resposta a requerimentos e indicações de comissão. E tem um ofício em resposta a requerimentos de comissão 1432, barra 2023. Obrigado pela visita, vereador Reinaldo Gomes. Autoria, vereador Ilan Melo. Resposta, ofício da Secretaria Municipal de Governo, barra Dali, número 905, barra 2023. Remetente, secretária municipal de junta de governo, subsecretária de assuntos legislativos, Leonardo Amaral Castro. E tem dois ofícios em resposta a requerimentos de comissão 2234, barra 2023. Autoria, vereador Wesley Moreira. Resposta, ofício da Secretaria Municipal de Governo, barra Dali, número 932, barra 2023. Remetente, secretária municipal de junta de governo, subsecretário para assuntos legislativos, Leonardo Amaral Castro. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Parece que da comissão sobrou eu aqui agora. Agradeço a presença dos vereadores, tanto remoto quanto aqui em loco, na Camilcaram. Agradeço a presença do vereador Zé Ferreira, do vereador Wagner, do vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão, agradeço a assessoria desta casa e a todos que acompanharam os trabalhos desta comissão pelo site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tenham todos uma boa tarde. Às 14 horas e 16 minutos, eu declaro encerrada esta sessão. a tervesse. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Até a próxima. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma